salve salve né galerinha do meu canal aí voltei aqui né com a terceira parte aí gente mostrando aqui né como vai ser a terceira parte é isso eu vou ganhar alguma recompensa vamos ver os diamantes já tá aqui né acabei de entrar e o segundo dia praticamente primeiro foi a compra o segundo entrei e agora o terceiro dias aí para vocês né uma aqui dá uma entrada né ali eu não vou botar roupa de banho que eu não vou ali embaixo vocês podem ver que tem um diamante apesar que todos os apartamentos que vocês compra né gente para quem não sabe é tem esses diamante de recompensa aí né para você estar coletando aí vamos coletar aqui esse diamante vamos coletar aquele ali também até agora não tô vendo presente aí né que não tem presente uma aqui esse lugar aqui um colega meu falou que é show de bola né que ele depois vai comprar esse lugar aí né falou que é lindo aí eu quero comprar o do México também pior que o presente gente eu não tô vendo vendo aqui o presente né que falou aqui que tem só se vai aparecer depois não sei mas o presente será que tá lá embaixo gente vamos dar uma olhada aqui não tá vamos ver ali para ver o presente o diamante já recolhi né só que o presente gente eu não tô achando aqui né tô vendo presente aqui não o problema é esse aí que eu não tô achando presente acabei de entrar e não tô achando presente e não tô achando presente né deixa eu só trocar aqui essa roupa vamos botar a roupa aí que é que é essa aí e vamos pera tem que salvar nele aqui vamos vamos lá né vamos entrar aqui para ver se o presente gente tá ali né porque aqui por cima acho que ele não tá aqui embaixo vamos ver se ele tá por aqui escondido não tá podem ver que não tem presente aqui será que não colocaram né gente presente de hoje pelo jeito gente acho que não colocar o presente não de hoje falou que em 24 horas só se ainda não deu tempo ainda que eu entrei cedo né vamos ver no próximo dia e um tô achando aí gente que não deu tempo né fazer 24 horas e presente está aqui Acho que no próximo vídeo Eu vou mostrar o presente Acho que não tá aqui o presente Porque não bateu ainda com a hora Então gente, é isso Já coletei aqui os diamantes Vocês viram aí que eu ganhei aquela cadeira Depois eu vou ver aqui um lugar Pra colocar ela Deixa eu até ver aqui Se eu vejo ela aqui Vamos ver aqui se a gente vê a cadeira Vamos ver aqui Esses aqui são todos os meus animais Depois eu vou escolher um pra colocar ali Cama, sofá Remissão, cadeira Vamos ver aqui a cadeira que a gente ganhou Esse aqui Um pequeno banco Vamos botar ele aqui Olha lá Esse banco aí Que deu de recompensa Na primeira vez que entrei E aí a gente vai ver A gente vai encontrar as outras recompensas Compensa aí, né? Então foi esse banco aí Que logo quando você compra Que você entra A primeira vez Você ganha esse banco Então é isso aí, gente Que eu ia mostrar pra vocês Recolhi os diamantes Próximo vídeo aí Que eu fizer aí Aparecer aí O segundo presente aí Eu falo pra vocês Qual foi Mostro É isso aí É isso aí que eu queria mostrar E o segundo dia aí Pra vocês, né? Depois eu vou vir fazer uma reforma Aqui junto com vocês aí Arrumar Então é isso aí, né? Quem tiver interesse de comprar E compra Que vale a pena Eu achei bem encantador Esse lugar Então é isso aí Fiquem todos na paz Se inscrevam aí no meu canal Deixa o like aí Tamo junto aí E aí E aí Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah Yeah, 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 oh, yeah